O caso aconteceu nesta escola estadual em Anápolis. O adolescente de 13 anos levou na mochila este revólver calibre .32 que estava com munições e em boas condições de uso. A escola só soube do que aconteceu quando um colega de sala viu e contou a direção. A polícia foi acionada e levou o menino à delegacia. Ele vai responder por ato infracional correspondente à porte ilegal de armas. Em depoimento, o aluno disse que recebeu o revólver de um desconhecido. O aluno alegou que ele estava em uma pamanharia próxima à escola. Uma pessoa chegou até ele e falou, olha, guarda essa arma aí na sua mochila e assim que terminar a aula, você volta aqui e me devolve ela. Essa foi a alegação que o aluno teve com relação à coordenação da escola e também na delegacia. A arma foi apreendida e a polícia segue investigando o caso para saber se o aluno realmente foi abordado fora da escola ou se levou o revólver intencionalmente. Este psicólogo afirma que as duas situações podem acontecer, já que os adolescentes são muito influenciáveis. Como um adolescente está em formação da sua personalidade, está em construção ainda, ele fica muito vulnerável, ele é muito influenciável. E aí, frente a uma ameaça, a um perigo, ele pode se vir a ter feito isso, a levar uma arma para alguém que solicitou. Em contrapartida, o outro lado também é muito possível o comportamento influenciável pelos recentes crimes ou tentativas de crimes que nós tivemos aí de adolescente levando arma para a escola ou crimes que nós temos nos Estados Unidos. Em agosto, uma aluna de 15 anos foi ferida com um golpe de faca na nuca por um colega dentro de uma escola estadual no setor sudoeste em Goiânia. O agressor levou a faca dentro da mochila e agiu por ciúmes. Dois meses antes, a polícia conseguiu impedir um massacre em escolas em Montevideo, depois de descobrir que três adolescentes planejavam os ataques em trocas de mensagens pelo celular. Já em 2017, um estudante de 14 anos abriu fogo numa escola em Goiânia, matou dois alunos e feriu outros quatro com uma pistola .40. Toda mudança brusca de comportamento, isolamento social, só ficar trancado no quarto, falta de atividades sociais reais, só ficar nas redes sociais, nas mídias, isso traz um dano muito grande. Então, toda modificação comportamental ali, os pais precisam pegar na mão, andar juntos e entender como está sendo construída essas modificações. Em Anápolis, a Escola Estadual General Curado está tomando providências para reforçar a segurança na unidade, depois do que aconteceu. Essa escola já está em licitação às suas câmeras de segurança, que logo serão instaladas. E assim, nós estamos disponibilizando uma equipe multidisciplinar pela Secretaria da Educação para fazer o acompanhamento, para acompanhar esse aluno e essa família.